Eber Roberto Lopes tem bola rolando, é campeonato brasileiro. Brasileirão tá de volta, né? Tava com saudade. Ajeita no Ramiro. Mais uma vez o trabalho com o Fernandinho. No Bico Jatores que estão por ali, leva pra linha de fundo. Canteio, mas a gente vai rever, ó. A bola fica ali. Aí a cobrança do Léo Moura, levantamento lá na segunda trave. Toque de cabeça, ele emendou o marcador. Vai pra linha de fundo, levanta pra dentro da área. Bateu de cabeça o Wellington. Do jeito que ele gosta. Tomou uma travada agora nas pernas o Fernandinho. Que decidiu enfrentar o Madison. A bola acertando a perna direita do Fernandinho. Nessa função. Léo Moura bateu forte. Mesmo assim o Grêmio ainda tem a chance. O extremista. Estamos revendo, ó. Barrios ajeita. Aí o Kahneman vai voltando. Moura com o passe rasteiro. A bola foi afastada ali pela defesa. Jogou no Martú. Lançamento na área pra Ramiro. O Grêmio tem feito alguns gols assim, né? Na entrada da grande área. Tem a chance o Vasco. Escorou. Wagner pra Matheus Vital. Ele puxa pra perna esquerda. Aí o Wellington. Pé direito. Primeiro futebol clube. O melhor time. Quando a bola foi chutada. Pra encobrir o Martins Silva. Chance o Vasco na bola batida. Arthur. Do lado esquerdo. Limpou o cruzamento. O toque de cabeça do Fernandinho. O melhor time é o seu. A brecha. Mais uma tentativa de fora, de longe. Léo Moura. De novo no Fernandinho. Passe. Lado esquerdo. O cruzamento fechadinho. O Grêmio está na jogada ensaiada. Vem Nenê pro levantamento. Ajudando a defesa. Corta a luta. E o Léo Moura já dominava. O domínio dele já foi pra colocar na frente. Passe pra ele por cima. Tirou o Ramon. Olha pra área. O cruzamento é muito forte. Premier. Pô. Consegue o cruzamento. Bate a defesa do Vasco. Pra bomba de pé direito. Ela subiu. E saiu. Itaú. Patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. O susto. Cruzamento lá pra dentro da área. No meio do caminho. Cruzamento. Acontece a chance. Se Nenê perder. Na descida em velocidade de Mattson. Tá aí o Nenê. Bateu de chão. Fundo. Grande momento do Vasco. Aí Léo Moura de três dedos. Fernandinho. Cortez próximo. Fernandinho na linha de fundo. Os amigos ali. O Renato. Cobrança curta. Fernandinho. Ela resvala na derrota. Para. Ajeita melhor. Aí sim. Vem bola pra área. O toque de cabeça. E jogadores do Grêmio adiantados. Vamos ver na hora. Mas tava à frente. O Januário. Anderson Martins de pé direito. Tem sido feliz. Essas conclusões de... Esquerda pro Ramon. Dentro da área. Consegue o cruzamento. A área. Consegue o cruzamento. A chance. Gol. Matheus Vidal. Livre na pequena área. Recebe o passe de Ramon. Toca pro fundo do gol do Marcelo Grói. Matheus Vidal. Era cobrado pelo Zé Ricardo. E tá aí, né? Segundo tempo. Saída para o time gaúcho. Bola rolando em São Januário. Segundo tempo de por enquanto um para o Vasco. Zero para o Grêmio. Força. Chega cruzando o Barrios pra trás. É batida do Anderson Martins. O espaço que o Barrios consegue abrir pela movimentação. Lançamento pelo alto. Falta do Fernandinho. Ajeita. Em cruzamento. O cruzamento é forte, mas desviado. Pra trás do Matheus Vidal. Bola pra área. Rasteirinha. Abriu pro chute. Fernandinho leva pra linha de fundo. Já sem ângulo. O Breno tem um carrinho na bola. Léo Moura. Cobrança fechada na pequena área. Tirou a defesa. Volta ao jogo aéreo. Rolou no Edilson. O passe não saiu tão forte assim. Tá de frente pro gol. Ameaçou bater. Abriu. No Ramiro. Vem outro cruzamento. A bola resgatou. Ficou de frente. Arrisca de canhota. Outra bola pelo alto. O Edilson bateu com o efeito. Que passe pro Léo Moura que até correu, né? Mas num ponto. Fernandinho. Somente foi interceptado outra vez. Fernandinho. Mais uma bola longa. O toque do... Ó o Michel forçando no Barrios. Rebate Ramon. Ramiro fez a parede. Edilson levanta na segunda trave. Everton forçou no Cortez. Ele mesmo assim chega cruzando. Dois na bola. Misturou legal. Na hora do passe foi o problema. Bruno Cortez. Bateu escudeiro. 21 do Vasco. 19 do Grêmio. O Cortez. Bata no peito. Lance segue. Cortez. Tira de novo. Mas o gol não sai. Barros pra Ramiro. Carimba a zaga. Edilson. E a bola pra fora. Vivo. Viva mais um. Digamos que foi um lance muito consciente, né? Arrumou na esquerda. Linda. Bola chance no segundo. Marcelo Grosso. Para a bola. Silva espalma. Edilson de cabeça. Pracionado com as barriões. Fernandinho de novo. Que chance teve, né? Para fazer o gol. Bruno Paulista.